Carla, como que a senhora chegou no Ministério Mudança de Vida? Na verdade, era um fundo de poço velado. Não era um fundo de poço de brigas, contendas, vícios, mas era um fundo de poço velado, porque o diabo estava agindo na minha vida de forma velada, que não fazia nada certo, mas também não fazia nada de errado. Eu era uma pessoa normal. E depois do Ministério de Mudança de Vida, tudo mudou. Um aprendizado, cada dia uma palavra nova, um entendimento novo, uma esperança de vida, e Deus vai agindo. É só abrir a porta para Ele. A senhora tem percebido mudança na sua vida a partir do momento que a senhora se lançou em Deus, tem recebido a palavra, como a senhora mesmo disse, o Espírito foi mudado, a senhora hoje é obreira do Ministério, e os seus resultados têm mudado, Carla? Com certeza. É impressionante a forma como Deus age, Ele dá realmente muito mais daquilo que sonhamos, que almejamos, o que de repente é só um pequenino sonho, um pequenino projeto, na hora que você vê que está realizado a minha vida completamente, tudo aquilo que de repente parecia impossível, como é a minha casa própria, como o meu carro, uma luz que eu não achava que poderia acontecer, mas Deus providencia milagrosamente. Você pode dizer, Carla, que Deus fez além do que você pediu? Com certeza, com certeza. Onde eu estou, eu sei que ainda Deus vai preparar muito mais para mim, mas onde eu estou, com certeza, nunca que eu poderia imaginar. Tenho ainda, como o bispo fala, gente, eu não estou onde de repente, eu tenho certeza que Deus vai me colocar num lugar maior, mas olhando para trás, eu estou muito além do que eu estava. Hoje você é uma mulher realizada, Carla? Com certeza. Graças ao Ministério Mudança de Vida, ao Corpo de Obreiros, sempre uma palavra de apoio ao bispo, mudança de vida completa. Deus encheu a minha boca de risos. Carla, esse carro é fruto de campanha, é fruto da fé que você tem aprendido a exercitar dentro do Ministério? Com certeza. Eu adquiri ele no finalzinho do ano passado, de 2015. Eu fui na concessionária e, quando eu vi, já estava na minha garagem. É fruto de fé, de campanha, de jejum, que é muito importante, e se alimentar da palavra. Isso que você falou, eu quero que você frise para quem está te ouvindo. participar das campanhas, dos propósitos, dos jejuns que nós realizamos, é importante para você ver os resultados disso na sua vida, Carla? Faz toda a diferença. Participar, sim, das campanhas, se lançar em Deus, é inacreditável. Faz toda a diferença. A campanha não é só vir, o que Deus prepara ainda é, o que nós fazemos para Deus ainda é um grão de areia da imensidão que Ele prepara na nossa vida. E é muito importante, é fruto de campanha, sim, de jejum, muito importante. O que o Ministério Mudança de Vida representa hoje para essa Carla? Mudança de vida. Minha boca cheia de riso, sempre. Mudança de vida.